Delegado Raniel Daniel, boa noite. As investigações ainda seguem como se fosse homicídio. Que informação que o senhor teve do médico legista? Muito boa noite a todos. O caso segue sendo investigado como homicídio. Na verdade, esse laudo ainda não está finalizado. De fato, costuma-se levar um tempo até que esse laudo seja exarado pelos médicos legistas. Mas como o suspeito está preso, a gente tem um lapso muito exíguo para finalizar essas investigações. E dada a repercussão do caso, a gente fez contato direto com o médico legista. E ele já nos antecipou o que ele vai colocar nesse laudo. E o que ele diz é que está afastada a hipótese de asfixia nessa vítima. E que também não encontrou lesões externas no corpo da idosa. Mas isso não significa induzir a conclusão de que não houve homicídio. Isso não quer dizer que ela não foi estrangulada. Porque asfixia pode ser de várias formas, né? Ele afasta justamente a hipótese dela ter sido estrangulada, enforcada, esganada. Mas como eu conversei com ele e já antecipei, existe a possibilidade sim que ao manipular essa idosa. Que já era uma pessoa cuja saúde estava muito debilitada. Ao mexer no nariz, na boca, na garganta e até ali no buraco da traqueostomia. Essa manipulação tenha sido responsável por levá-la ao óbito, caso em que seria um homicídio. E esse rapaz, ele é suspeito justamente porque estava no quarto da idosa, da dona Neuza, de 75 anos, quando foi constatado o óbito, né? Isso, exatamente. Ele ficou lá por cerca de 50 minutos dentro desse quarto. Chegou a tomar banho dentro desse quarto. E ao sair do banho, ele se aproximou do leito da idosa, fez essa manipulação na idosa e mesmo depois do óbito, ele permaneceu todo o tempo ao lado da idosa. Não houve da parte dele a tentativa de fugir do local, nada disso. Ele foi encaminhado ao setor social ali do Hugo e somente depois de conversar por muito tempo com o psicólogo do Hugo, é que verificaram que se tratava de uma pessoa que não tinha autorização para estar ali acompanhando a idosa. Delegado, agora, esse suspeito, ele, em algum momento, mostrou que tem problemas psiquiátricos? É, a minha visão particular ao interrogá-lo é de que é uma pessoa que apresenta algum tipo de problema psiquiátrico. E isso acabou sendo corroborado hoje durante o depoimento desse psicólogo do Hugo, já alguém com técnica para tal, que disse que ele tem claros sinais aí de sofrer de esquizofrenia. Quantas pessoas já foram ouvidas até agora desde o momento em que o senhor assumiu o caso? É, nós hoje ouvimos dois funcionários do Hugo, que eram os funcionários que foram citados aí no alto de prisão em flagrante pelos policiais militares. E dessas duas oitivas, nós chegamos a outros funcionários do Hugo que já estão intimados a prestarem depoimento nos próximos dias. Senhor, a gente está falando, boa noite, né, para o senhor, claro, seja bem-vindo, a gente está falando de uma pessoa que pode ter transtorno e que está presa. Ok, isso aí, vocês, depois, encaminhando o Ministério Público para a Justiça, vão resolver a situação. Mas qual seria a culpabilidade de um hospital do porte, como o Hugo, em permitir que algo acontecesse? Boa noite novamente, Silvia. É, daí a importância da gente ter coletado de maneira muito rápida as câmeras de segurança, foram mais de cinco horas de imagem de câmera de segurança que foram checadas pelos nossos investigadores. E fica bem claro toda a movimentação que o suspeito faz dentro ali do hospital e a gente percebe o exato momento que ele sai da área comum e entra nessa área ali que é a enfermaria, né, ambulatorial, clínica, médica, que ele não poderia de maneira alguma estar ali. Nessa porta, a gente tem um vigilante que era para estar barrando essa entrada e as imagens são claras para mostrar que, por alguma razão, esse vigilante não barra a entrada do suspeito. Esse vigilante nós já o identificamos e também já está intimado a comparecer na DH nos próximos dias. Qual a importância do depoimento desse vigilante que será também um dos arrolados aí nessa investigação? Bom, até o presente momento, seria ele, né, caso ele não tenha recebido uma ordem superior ali do Hugo, seria ele o responsável por essa suposta falha de deixar essa pessoa não autorizada e estar ali naquele local restrito. Inclusive, antes de entrar no leito da idosa, ele entra em vários outros leitos. Renegado, uma questão também. Pode ter acontecido da dona Neuza ter morrido por causas naturais? Para tentar verificar isso, o médico legista foi diligente e já encaminhou as vísceras aí da vítima para fazer exame complementar, que somente por esse exame complementar seria possível perceber algum tipo de morte natural que ali a olho nu o médico legista não conseguisse demonstrar. Mas, nesse momento, a gente trabalha com a hipótese de homicídio. Senhor Raniel, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E o senhor tem aí, eu acho que 10 dias ainda para concluir todo o inquérito, né? É, a contada da prisão preventiva, 10 dias. 10 dias para concluir todo o inquérito e acabar de vez com esse mistério, o senhor vê? Obrigada, doutor. Um grande abraço na sua esposa, nos seus filhinhos pequenos. Deus abençoe o senhor e a família do senhor.